Olha aí galera, uma curiosidade, aqui no sucatão que eu encontrei aqui, Sumaré divisa com Paulinha, uma limousine, difícil ver uma limousine, uma limousine abandonada a preço de sucata, é mais difícil ainda né, olha aí, ela é bem assim, vamos dizer, calculo que ela deve ter uns 6 metros, eu não consegui identificar que carro que é esse, se alguém souber dizer, posta aí nos comentários, é diferente né, parece um algo, algo artesanal, não sei, tem uma tapeçaria que foi abandonada dentro dela, é muito interessante mesmo, deixa eu ver se abre essa porta aqui, abriu, olha que legal, não sei se foi um projeto, se realmente foi usado, parece que realmente foi usado, tá vendo? Já tá bem depenada né, porta bem alinhada, fecha, é uma curiosidade, eu vou deixar pra vocês aí no canal, pra você ter ideia da dimensão e do tamanho dela, muito interessante, deixa eu ver aqui a porta da frente se a gente consegue abrir, tá aberto na verdade, aqui é a grade dela, aqui era o painel, foi tudo destruído né, tudo, uma cabine fechada né, a privacidade dos passageiros lá atrás, ali provavelmente a chave dela, não vou pôr na mão porque né, já permitiram que eu entrasse aqui, era automática né, que carro que é isso, alguém sabe me dizer? Passa aí nos comentários, fechou, com a carro alinhada, muito interessante, uma limousinha abandonada, na sucapa, ok? Fica aí essa curiosidade, um abraço a todos. Tchau, 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 tchau